A feira de negócios e lazer que mostrou as potencialidades do município encerrou no domingo com o show de Os Monarcas. Na abertura oficial na noite de sexta-feira, as lideranças destacaram os objetivos do evento que marcou os 31 anos de aniversário do município. A gente está feliz em poder confraternizar esse momento importante em que o município pode dispor de um evento como esse com tantas autoridades importantes aqui juntamente conosco nessa festa. E queremos de fato demonstrar através da feira o que o Três Arroios tem de melhor em todos os segmentos, na agropecuária, na agroindústria, no comércio, na indústria, nos prestadores de serviços. E também brindar com a região, brindar com os nossos munícipes, com todos esses shows gratuitos que nós queremos oferecer para nossos visitantes. Então é um momento muito especial. Três Arroios vive um momento importante, estamos em um ascendente e a gente quer que esse desenvolvimento continue. E que nós possamos, num evento como esse, proporcionar mais negócios, consequentemente um desenvolvimento melhor para o nosso município. É uma feira bastante diversificada. Contamos aí com a presença de mais de 130 expositores, dos mais diversos ramos, comércio, indústria, agropecuária, máquinas agrícolas. Uma excelente praça de alimentação, uma estrutura totalmente remodelada em relação à última feira que a gente fez no município. Pensou-se numa feira onde a gente pudesse criar uma estrutura para a gente poder receber e acomodar bem as nossas pessoas que vão nos visitar e também os nossos expositores. Então no conjunto a gente pensou em criar um conjunto harmonioso onde é que a gente pudesse realmente mostrar as potencialidades que o município, não só o município, mas a região também tem. E a gente conta sim, vai contar com certeza com a presença de muitas pessoas aqui na nossa feira. Nos estandes o público conferiu o melhor de Três Arroios nos setores de indústria, comércio, prestação de serviços e agropecuária. O ponto alto da programação foi o show da dupla Gian Giovanni. O público não pagou o ingresso e cantou junto com os irmãos que sabem do que os gaúchos gostam.